Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal O Sabor na Cozinha por Márcio Azevedo e o prato de hoje é salada vermicelli. Uma salada feita com macarrão de arroz, cenoura, camarão, você pode servir como salada ou um prato quente, mas a opção aqui é uma salada. Então você vai acompanhar passo a passo como fazer essa salada que é um pouco mais requintada. E para fazer essa salada você vai precisar do macarrão de arroz, é claro. E dá um like no vídeo, que só assim o YouTube entende que o material é bom e ajuda o canal. E para nós iniciarmos o processo, primeiro eu vou dar uma puxada no camarão e no shiitake, puxada na manteiga e deixar esfriar. Então acompanhe comigo. E antes de fazer o macarrão, eu lembrei que precisamos hidratar o macarrão para a gente ganhar tempo aí. Mas você pode inverter, não tem problema nenhum. inverter o processo. Então vamos lá. Água quente. Em cima do macarrão de arroz. Aproximadamente sete minutos, cinco a sete minutos. Aí vai da sua preferência em relação à textura. Então deixamos de molho. Enquanto isso, fizemos o camarão. No fundo da frigideira colocamos um pouco de óleo. Manteiga. Vamos deixar esquentar e puxamos o camarão aqui previamente temperado com pimenta e sal. Colocamos o camarão. Colocamos o camarão. Como é pouca quantidade, colocamos de uma vez só. Pouquinho de shoyu. Acrescentamos shiitake cortado em tiras. Pronto. Agora desligamos e vamos deixar esfriar. Esse camarão que eu utilizei e puxei na manteiga para fazer a salada vem de um fornecedor top. Top de linha. Ele fica ali na entrada da praia de Santo Antônio. É a peixaria do Edinho. Peixaria do Chico. Lá tem uma equipe especializada para atender você. Hidratamos com água quente. Agora nós vamos tirar o macarrão de arroz. Vamos acrescentando azeite. Acrescentamos um pouco mais de azeite. Óleo de gergelim. Acrescentamos um pouquinho de sal. Que eu não coloquei na água do cozimento. Nesse macarrão eu não coloco sal no cozimento. Enquanto eles friam eu passo para você o processo das verduras. Como é que nós colocamos aqui? Que forma nós cortamos? O tomate cereja eu corto em quatro. Para deixar ele um pouco mais palatável na salada. Cenoura. A cenoura eu corto. Eu não ralo a cenoura. Eu utilizo um cortador de legumes. Que você encontra com facilidade na Amazon. É só clicar no nosso link. Você vai ser direcionado para a Amazon. E ajuda. Você comprando por esse link ajuda bastante o canal. Pepino japonês. Pepino japonês. Da mesma forma. Esse tem um corte. Esse descascador de legumes. Ele tem esse corte. Você consegue fazer Esse corte aqui. Tanto na cenoura. Como na abobrinha. Enfim. Beleza? Facilita muito a sua vida. E agora. É só montagem. É só montar. E fica uma salada divina. Dos deuses. Lembrando. Que o pepino. Tomate cereja. Cenoura. Eu estou utilizando. Tudo orgânico. Até utilizei o pepino com casca. Que não tem problema nenhum. Só você higienizar bem. E eu adquiri. De um parceiro. Fenomenal. É. Vendo. Verdes orgânicos. No cestão. Ali no. Direto do campo. Da SC 401. Vamos misturar então agora. Camarão e shiitake. Tomatinho cereja. Cenoura. Você pode utilizar esse prato. Como salada. Como entrada. Prato quente. Aí vai da sua preferência. Eu optei hoje. Por fazer uma salada. Para dar uma alternativa. Para você. Pepino. Aqui eu estou colocando. Um pouquinho de. Cebolinha. Pimenta do reino. Moída na hora. Aí é opcional. E puxamos. De uma acidez. Com aceto balsâmico. Você pode botar limão. Enfim. Aí fica da sua preferência. É interessante que você coloque o ácido. O ácido é importante na salada. Feita a montagem. Agora. Vem aquela hora mais difícil. A hora da degustação. Como é uma salada. Estou servindo numa taça. Dry Martini. Inclusive essa taça. Você encontra numa empresa. Chamada. Inove Aluguéis. Ela tem tudo para o seu evento. Vamos lá. Vamos deixar de conversa. E vamos saborear essa salada. Adianta, meu filho. Você tem que esperar, viu? Aguarde o seu momento. Muito bom. Você pode perguntar. Posso botar outra proteína? Pode. Aqui optei pelo camarão. Pode optar por outra proteína. Sem problema nenhum. Muito bom. É isso aí. Saúde. A vida. E aos prazeres da vida. Até a próxima. E aos prazeres da vida. 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 E aos prazeres da vida.